o que você fez? lá vem o voo mãe, te corra, sai lol dai, é lol, o lol não é isso e não você vai ficar na cabeça dos jacaretes? ele está no meio da amazônia tia, tia, você vai ficar na cabeça dos jacaretes? eu não, eu não vou lá, eu não vou e se ele apontar, ela vai pegar nós afundar é porque tem é morada de jacaré e tem jacaré lá dentro e se não afundar é porque não tem jacaré arrumar um pedaço de cocô eu já vou ficar pronta para correr estão vazando não tem pedra aqui pega torrão de terra não tem também não tem nada tem uma derrota ali olha o mar aí não é fundo tem que ser lá no meio vixe maria ele corre ai mano do céu ele estava entrando no carro pega meu anjo oh meu Deus não tem nada é só limpar ali na cama aqui não não é Lorena ele está aberta ai o que é filha não deu vou ficar sentindo por ele é eu tô ficando curada pô para os três aí faz um jeito pra me explicar eu estou ficando curada os três lá juntinho daí tem um jeito é porque todo mundo assim igual a tatá fez lá Vai, todo mundo abre o braço Vai, Fih, abre Abre, Marlon Deixa o UOL aí Aí, vai, abre Vai, Marlinho Eu tenho que achar uma vez Quando tá rolando Vai Acaba assim mesmo Vai